Olá, turminha, tudo bem? Hoje eu vim contar a história pra vocês, papai. Vamos lá? Na cama, a gente lê. E dorme também. Boa noite. Mas, de repente, o que foi isso? Olha só o que apareceu na cama. Papai! Pai, pai, tem um monstro na minha cama. Fique calmo, foi só um pesadelo. Vem, vamos ver a mamãe. Ela está na sala com os nossos amigos. O que que há com esse mocinho? Pergunta surpresa um dos convidados. Ele teve um pesadelo horrível, disse o papai. Venha comigo. Vou levá-lo para a cama. Dê boa noite a todos, diz a mamãe. Você sabe por que teve um pesadelo, seu bobinho? Porque comeu muita torta de pata de barata. Foi por isso. Já escovou os dentes? Ótimo. Fez xixi? Muito bem. Então, durma bem, meu gatinho. Agora, nanar. Mas, de repente, o quê? O que foi isso? Papai! Pai, pai, tem um monstro na minha cama. Não precisa ter medo. Foi só um pesadelo. Sabe o que vamos fazer? Vamos com a mamãe lá na sala. E depois você vai se deitar. Combinado? O que que há com esse mocinho? A mamãe pergunta preocupada. Ele comeu muita torta de maçã e teve um pesadelo horrível. Foi isso, continua a mãe. Vamos voltar para a cama. Diga boa noite a todos. Tente dormir. Vou deixar a luz acesa. Durma bem. Então, nanar. Ah! Ai, não! Outra vez! Bom, chega. Já é noite. E à noite a gente dorme. Pronto. Isso é tudo. Acabou. Boa noite. Fim da história, pessoal. Então, boa noite. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijão. Tchau, tchau.